O Instituto Federal do Maranhão está disponibilizando 120 vagas para os interessados em ingressar no ensino superior por meio do site sisu.mec.gov.br barra cursos do Ministério da Educação para os alunos que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio. As inscrições serão realizadas entre os dias 21 e 24 de janeiro em três cursos, Computação, Zootecnia e Matemática. Ele recebeu uma nota do Enem que vai sair agora essa semana e é com essa nota que ele vai tentar a vaga no ensino superior. Então nesse período ele pode ir fazendo acompanhamento, ele pode escolher dois cursos e sempre fazendo a alteração, a mudança conforme a nota de corte de cada instituição. Em todo o estado, o IFMA está oferecendo 2.090 vagas nos seus 54 cursos, em 21 campos. Os alunos serão selecionados conforme a nota do Enem. Thais Lavra, hoje professora de Química do Instituto Federal do Maranhão, IFMA Campus Caxias, que fez o Enem em 2010, onde formou-se e também fez mestrado, acredita que os interessados devem aproveitar as oportunidades. Os candidatos aprovados já podem fazer as matrículas entre os dias 29 de janeiro e 4 de fevereiro. Neste mesmo período, os alunos que não foram selecionados podem se inscrever numa lista de espera no site do SISU. Entre os dias 7 de fevereiro e 30 de abril, haverá a convocação das pessoas que fizeram parte da fila de espera.